Qual o melhor tesouro? O tesouro renda mais ou tesouro com juros semestrais? Nesta aula eu vou fazer uma comparação entre estes dois títulos do Tesouro Direto e você vai me ajudar a decidir qual deles é o melhor. Então, pega aí papel e caneta na mão que já está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora e não quer perder nenhuma aula de Excelência no Bolso, então se inscreva agora aqui no canal, é totalmente gratuito, você não paga nada. E se você gostar do vídeo ao longo da aula, deixa aí o seu like para ajudar o prof. Legal? Novo tesouro renda mais. Tesouro com juros semestrais, prof. Qual o melhor deles? Na verdade, não existe o melhor título, não existe o melhor investimento, seja em ações, fundos imobiliários, tesouro direto, CDB, renda fixa de modo geral. O que existe é o melhor investimento para o seu objetivo. Então, nesta aula, eu vou simular aqui duas situações para que a gente possa analisar qual delas se aproxima mais com aquilo que você está buscando. E depois, nos comentários, me conta aí qual deles que é o melhor para a sua estratégia. Talvez já seja aí o tesouro renda mais, talvez tesouro com juros semestrais, talvez não seja nenhum deles. E depois você coloca aqui embaixo que eu vou te ajudar em outras aulas, tá bom? Então, vamos lá. Para nossa simulação, eu trouxe aqui o Carlos. O Carlos tem 43 anos de idade, está planejando aí a sua aposentadoria e deseja receber uma renda extra a partir dos 60 anos de idade. Lá na frente, ele gostaria de receber o equivalente a R$ 2 mil de hoje para complementar a sua aposentadoria e irá receber lá no futuro. Qual que é o melhor para ele investir? Então, neste caso, Carlos está buscando uma renda complementar quando chegar lá na frente aos 60 anos de idade. Então, o objetivo do Carlos é exatamente o que o tesouro renda mais oferece para o investidor. Então, vamos lá. Vou fazer uma simulação aqui utilizando o tesouro renda mais. Já a Débora, ela deseja receber uma renda a cada seis meses para ajudar o marido nas despesas com a educação dos filhos, né? O dinheiro será investido nas aulas de inglês e parece que os baixinhos aí querem se tornar um youtuber também, tá? Ela dispõe atualmente de pouco mais de R$ 97 mil. Qual o melhor título para ela? Então, observe que Débora já quer ter uma renda a cada seis meses. A primeira coisa que você precisa fazer é casar-se com o tesouro. O que é isso, prof? É a metodologia que eu chamo. Casamento do seu sonho, do seu objetivo com o tesouro. O que isso quer dizer? Observe que Débora, ela já quer receber ali a cada seis meses. Tem matrícula na escola de inglês, tá? De web designer, tá? De YouTube, de redes sociais, etc. Que já é aí uma escola para muitos filhos. Acredito que os seus já estejam pensando nisso, né? E aí, será que dá dinheiro ser youtuber? Depois eu conto para eles, hein? Então, ela tem um objetivo específico a cada seis meses, tá? Definido. Então, é muito mais fácil quando você casa o seu objetivo com o que o título ou o ativo de um modo geral ele oferece para você. De repente, você quer receber todos os meses. Então, não é este título para você. Você tem que investir, por exemplo, em fundos imobiliários. Talvez você esteja muito jovem e quer acumular patrimônio lá para frente, daqui a 10, 15, 20 anos. Então, muito provavelmente, a sua carteira de investimento vai ter ali ativos de renda variável, como, por exemplo, ações, fundos imobiliários, ETF, BDR e etc. Legal? Então, bora lá. Ah, isso aqui vai ser a simulação que a gente vai fazer para a Débora no Tesouro com juros semestrais. Então, vamos lá, fazendo a simulação aqui para o Carlos. Então, observe que quando você entra no Tesouro Direto para fazer a simulação do novo Tesouro, do novo aqui, o Renda Mais, tá? Já tem ali muitas pessoas investindo nesse título. Ele vai te perguntar, olha, quantos anos você tem? Vai te perguntar com qual idade você quer se aposentar, quanto você quer de renda extra e quanto que você tem para investir agora. Então, ele vai fazer o cálculo ali exatamente de quantos títulos que você precisa investir para atingir o seu objetivo lá na frente. Então, trazendo aqui o exemplo do Carlos, tá? O Carlos com 43 anos, tá? Pretende se aposentar ao 60, quer ter R$ 2.000 todos os meses e ele tem aqui zero para começar. Então, clicando aqui em descobrir o meu título, o Tesouro vai trazer esta informação para você. E aqui a gente tem o Tesouro Renda Mais, R$ 2.040, atualmente, no momento que eu gravei esta aula, com IPCA mais 6,42% de rentabilidade. O título tem um período de conversão começando em 2040 e ele vence no ano de 2059. Então, basta clicar aqui em escolher, o Tesouro vai trazer uma nova tela com mais informações para você. Então, observe nessas informações, vai trazer ali o valor do título e vai trazer também a quantidade. Na verdade, aqui a quantidade de títulos que você precisa ter do Tesouro Renda Mais R$ 2.040 para você receber os R$ 2.000 que você quer lá na frente. Aqui é importante você entender que estes R$ 2.000 é em valores de hoje. Lá na frente, isso vai valer muito mais porque, neste caso, o Tesouro levou em consideração apenas esta taxa de 6,42%. Ou seja, lá na frente, estes R$ 2.000 vai comprar, vai ter mais dinheiro, mas vai comprar o que hoje compraria com R$ 2.000. Legal? Então, para isso, a gente tem que acumular, caso você queira, 0,59 títulos por mês para chegar lá ou 118 títulos. Então, fazendo aqui, entrando dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto, a gente observa que este título, neste momento, está custando R$ 821,33. Então, aqui vem trazendo para nós aqui a parte da taxa de custódia que mudou um pouquinho, trazendo também aqui a taxa lá na frente se você for receber um valor inferior ou superior a 6 salários mínimos esta mudança. Então, fazendo a conta, 118,13 títulos vezes R$ 821,33 vai dar um total de R$ 97.023,71. Ou seja, este é o valor que deve ser investido hoje para você resgatar lá na frente a partir do dia 15 de 1 de 2040 até 15 de 12 de 2059. Período de conversão é quando inicia, período de vencimento é quando finaliza o resgate. Então, este é o valor que deveria ser investido hoje. Então, o fluxo do dinheiro de Carlos seria da seguinte maneira. Hoje, faria o investimento de R$ 97.023,71. Lá na frente, no dia 15 de 1 de 2040, seria o período de conversão. Este período onde o título pega todo o seu patrimônio e divide em 20 anos para frente. Então, lá na frente, você vai receber até no dia 15 de 12 de 2049, R$ 2.000. Lembrando que este valor é atualizado pelo IPCA, que não dá para calcular, porque ele é pós-fixado, mas é como se fosse hoje um salário mínimo e meio, considerando mais ou menos R$ 1.300. Lá na frente, você vai ter o que equivale também a um salário mínimo e meio. Legal, né? Então, agora você já sabe. Será que é isso que você quer? É esse o seu objetivo? Se sim, o Tesouro Renda Mais pode te ajudar. Agora, se você está começando a investir no Tesouro Direto, mas ainda tem medo, falta conhecimento, não sabe por onde começar, eu preparei para você um curso mega especial, o Start do Tesouro Direto. No Start do Tesouro Direto, você tem 10 aulas. É um guia rápido, direto ao ponto. Você vai fazer ali as aulas e em 2, 3 dias você já está investindo com a minha metodologia e o melhor. Olha que interessante. Você vai receber 3 super bônus. Vai receber a Masterclass, tudo sobre o Tesouro Renda Mais. São quase 4 horas de aula nesta Masterclass. Você vai receber um curso de Finanças Pessoais e vai receber também o Atlas, Como Criar a Sua Carteira de Investimentos. Olha que legal. Tudo, tudo isso por apenas R$ 29,00. Não são parcelas de R$ 29,00. É apenas R$ 29,00. Eu não sei o que você compra com R$ 29,00, voz do bolsa. Dá para comprar o quê? Meia pizza. Meia pizza. Meia pizza. Meia pizza para você aprender, dar o seu Start no Tesouro Direto. O link está na descrição desse vídeo para você. Legal? Agora, vamos ver o que vai acontecer com a Débora, que ela deseja receber essa renda extra a cada seis meses. Então, para isso, vamos entrar no Tesouro Direto e fazer uma simulação. Vamos entrar aqui em Títulos. Vamos clicar em Calculadora. E aqui eu vou simular o Tesouro com juros semestrais para R$ 2040,00. O mesmo valor do Carlos, para compararmos e sermos justos. Uma taxa, que essa taxa é diferente, R$ 6,30. E aqui eu fiz uma projeção da inflação para frente, para a gente poder entender o que vai acontecer, porque isso é a parte real. Daqui a seis meses, Débora já está recebendo este valor na sua conta para resolver os seus desafios naquelas despesas que ela quis. Então, vamos clicar aqui em Calcular. Fazendo isso, está dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto, você tem aqui o fluxo do dinheiro. Então, observe que já traz uma simulação para você o que vai acontecer já no dia 15 de 8 de 2023. É o primeiro cupom, o valor bruto de R$ 3.013. Vai pagar imposto de renda, claro que vai, tá? Alíquota de 22,5%. Você vai receber, a Débora vai receber, neste caso, R$ 2.350,00 naquele período. Vai poder realizar ali o seu desafio que ela tem no orçamento para complementar, para realizar o sonho da família. E aquilo ali não para. Cada seis meses ela vai recebendo. Observe aqui que tem um tempozinho, né? Aqui que vai rodando, né? E aí você vai apertando aqui e ele vai trazendo os próximos. O que eu fiz? Eu apertei ali até o final, fiz uma tabela em Excel, tá? Vou te mostrar já já. E aqui a parte importante que você já sabe qual que é a rentabilidade média que você vai ter e o valor acumulado, tá? Então, aqui é o valor acumulado junto dos cupons, aquilo que você recebeu todos os meses, mais o valor que você vai receber lá no final, que eu vou te mostrar agora. Então, olha que interessante. Então, nesta planilha, você observa os primeiros cupons no dia 15 do 8, 15 do 2, 15 do 8, 15 do 2, 15 do 8. Isso aqui continua. Lá na frente, no ano 2039, quase chegando na data de vencimento deste título, você observa que aqueles cupons vêm aumentando, tá? Lá o último cupom em 6 mil. Por quê? Por causa do IPCA, que vem atualizando o valor do poder de compra desse título e lá no final ela vai poder resgatar ainda 254.639, tá? E aí no fluxo de dinheiro, no fluxo do dinheiro, na verdade, aqui, você tem o seguinte, você faz o investimento de 97.023, uma taxa no dia de hoje de 6,3. Lá no dia 15 do 8, 2040, que é a data de resgate, a data de vencimento mesmo desse título, você vai receber a cada seis meses os cupons. Esses cupons começam ali na casa de 2 mil reais e terminam na faixa de 6 mil por causa da atualização do IPCA, o pagamento de juros semestrais. E lá no final, totalizando lá 254 no último cupom. Lembrando que todos os outros você já utilizou ao longo aí dos períodos semestrais para realizar um objetivo. E aí, me conta nos comentários, qual deles é o melhor? A resposta é depende do seu objetivo. Não existe o melhor tesouro, o melhor ativo, a melhor ação, o melhor fundo imobiliário. Então, eu gostaria muito que você entendesse isso. Para a gente escolher o melhor ativo, primeiro você precisa ter qual é o seu objetivo a ser realizado ao longo do tempo. E aí sim a gente encontra os ativos para encaixar na sua carteira de investimentos. Espero que você tenha gostado nessa aula. Dê agora o seu start no Tesouro Direto, que eu te vejo lá dentro da sala de aula. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!